Oh, nem aí, vou tacar o puteiro, o dia é dos casados, mas a noite é dos soteiros. CD, especial de eletrofunk. Dezoitano Produções. DJ Alto Araújo Araújo, o monstro Pelo inahí, porna cal tudo Pelo inahí, porna cal tudo Pelo inahí O dia é descansa, tudo já no dia é descansa O Magotacaru, o peraço, o peraço, o peraço O dia é descansa, tudo já no dia é descansa E eu vi só mantém ela tá tocando o paredão E eu vi só no dela no dia é descansa Didi é o Tom Araújo O monstro Dezoitano Produções Dezoitano Produções Dezoitano Produções